E aí pessoal, como é que foi a vida? Beleza? Vamos para mais um episódio do Resident Evil Director's Cut E nesse episódio eu vou estar tentando sair daquela situação maldita que eu me coloquei no episódio anterior Que eu tive a ideia brilhante de passar correndo por dois zumbis E agora eu vou ter que driblar eles na volta O que não vai ser nada legal Então... Eu não garanto nada do que vai acontecer aqui Bom, a ideia é simples A gente pega e passa pelas costas do zumbi Isso Aí, boa! Agora sim O foda é que esses tears na cabeça são completamente aleatórios E eu não tenho forma nenhuma de garantir que eles vão acontecer Destrancando a porta, beleza? Oi, senhor zumbi Vem cá, vem Nossa! O que que tá acontecendo? Ai, ai Que geralmente é difícil disso acontecer De você pegar e rolar dois tears na cabeça na mesma área Ok Aí, beleza A área aqui onde eu tô indo pegar o isqueiro Que é obrigatório pra pegar doze com o Chris Então vamos pegar a árvore vermelha primeiro E aí mais o nosso isqueiro E aqui no canto, atrás da cama Uma caixa de doze Eu sempre gosto quando o jogo tem, assim, um Uma coisinha ou outra escondida Pra recompensar quem sai clicando o botão em todos os lugares da casa E vamos pro baú agora Isso é a única coisa chata do jogo do Chris Que você tem que ficar indo do baú até as salas Direto Ou você decora de cor quantos inimigos vai ter no caminho E leva a munição exata que você precisa pra matar cada um deles Que, ou... Tá demorando? Assim? Porque eu tô com a bereta ainda E a... O número de tiros que eu preciso pra matar um zumbi É completamente aleatório no Direto's Cut No primeiro versão do jogo ainda era aleatório Mas você não tinha a chance de explodir a cabeça deles Então era mais ou menos... É... Consistente Aqui é literalmente rolo dado Deixar a erva aqui embaixo A isqueira a gente vai precisar Agora essa chave da mansão Acho que eu posso andar sem ela Porque eu vou pegar uma outra chave Daí eu também tenho que pegar o símbolo Daí eu vou passar numa outra Ah... Não vou precisar dela Porque acho que eu já vou liberar as últimas portas com ela Daí eu já me livro disso Ah, doze quebrada eu não faço questão nenhuma de levar comigo Porque a sala da doze é aqui do lado Então quando eu tiver liberado o caminho pra lá Vai ser duas portas de loading Entre uma coisa e outra E como é do lado do baú Não tem vantagem nenhuma de tirar ela daí Se eu não me engano Na versão original do jogo Você pegava doze quebrada Em uma... Em uma sala com... Você abria com uma chavinha de gaveta Ou alguma coisa do tipo Não, não, não Você pegava ela na... Na sala onde você pega Magnum Nessa versão O que é cômico Que no jogo do Crius É mais rápido pegar Magnum Do que pegar doze Aquele esqueminha básico do aquário Pra pegar uma das pedras Que precisa pra ir Sair da mansão É, metade da pedra Melhor dizendo Não botei espaço Droga Que o problema É levar a bereta E a munição dela Eu já sei o que eu vou fazer Vamos pro baú Interessante também Do Resident Evil É que ele não conta As telas de loading No tempo final do jogo Então só conta o tempo Jogado mesmo É O que eu tenho que fazer É Deixa aqui A pedra A gente só vai usar bem mais tarde E deixa O pente de munição Dá um save Pronto E Vambora Porque o que acontece É que eu vou encontrar No máximo Uns dois inimigos Daqui até a outra parte Então Eu não preciso carregar A munição pra bereta Só o que tem nela Já é suficiente Agora se eu tiver errado Já era né Porque eu vou estar Na situação Onde eu vou estar Com o bicho na minha frente Sem munição Essa porta Ajuda muito Quando você Estranca ela Principalmente Se você estiver Tentando evitar Os zumbis Essa enigma Não tem muito O que fazer A respeito Tem que Fazer uma hora ou outra Então a gente já faz Agora Quase que eu empurro A estátua Pra fora do ralo Não Eu tô Uma Uma Situação Maravilhosa Eu tiver Tô Carregando A arma Sem munição Tô Andando No cálcio Só que Tem tudo Pra dar certo Aqui Agora Tem alguma Erva Aqui Não Já peguei No cálcio No cálcio Não Não Tem alguma No cálcio Mas Enquanto Tem alguma E agora dá para pegar a chave aqui, essa chave é mal dita, porque na primeira versão do jogo era bem mais fácil de pegar ela, mas os diretores de cut eles resolveram basicamente colocar no último terço de gameplay da primeira parte da mansão. Acabei de me lembrar também que eu nem comecei a pegar as pedras direita, tipo, peguei agora o símbolo de madeira que eu tenho que trocar na cozinha, nossa, vai ser foda isso daqui, ainda nem encontrei a Rebeca na sala do piano. Então, vou para baixo agora, porque agora a gente tem a chave para passar. Então, eu posso destrancar aqui. Ainda é a primeira chave que eu peguei, que eu estou tentando me livrar dela, daí a segunda vai deixar eu abrir o corredor dos cachorros. Agora tem que rezar para que os cachorros não levem 15 tiros para morrer, que isso é uma sacanagem. Ah, droga. Eu tinha que errar um tiro, né? Isso foi 7 tiros, na verdade. Quer dizer que eu errei um, então o cachorro levou 6 tiros para morrer. Ok, sobrou 2, nossa, coisa triste. Aqui tem uma maniçã de bereta. Sou capaz de gastar esses 2 tiros só para abrir um slot no inventory, para não ter que fazer a viagem duas vezes por causa de 2 tiros de bereta. Ok, destranca essa daqui. Nossa, ainda não jogou fora essa chave. Onde mais eu vou te usar, maldita chave? Hum. Pronto. Vou pegar a erva aqui. Nesse banheiro, pode ser que eu passe depois, que tem uma chave de gaveta, se não me engano, que com o Criss vale muito a pena. Ali eu não quero nem ficar perto, porque tem 3 zumbis com 15 tiros de bereta, não tem como. Tá, vamos lá. Símbolo de madeira, não preciso. Siqueiro, não vai precisar nunca mais. Pegar a erva vermelha. E a munição da bereta. Show. Vou fazer uma coisa também. Você. Vamos colocar as chaves no baú também. Que por enquanto eu não vou precisar delas. E pegar a 12 aqui. E agora se der tudo certo, eu vou ser capaz de pegar a 12 sem levar uma mordida na cara. Mas a sala da 12 é bem complicadinha no Director's Cut. Ok. É, eu só queria matar esses dois Porque daí na volta eu não preciso lidar com eles Ah, é, por que que o Chris não podia ter a Rebecca quebrando a porta pra ele poder fugir? Ok, bora Oh, boa Pega a 12 Ah, vai 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 Isso, vambora Vambora Aê, ótimo Essa foi a melhor sala da 12 que eu podia pedir Ótimo E agora eu posso entrar na sala do Dos quadros E fazer o enigma deles também Aê, ótimo Pô, eu tô tendo sorte demais com esses Tears na cabeça Então vamos lá Aqui, recém-nascido Depois aqui é um garotinho Depois é uma criança Agora, se eu não me engano, é aqui atrás, né? Não, aqui é um homem de meia-idade Ah, deve ser esse branco mesmo aqui Foto de um jovem rapaz Aqui é o de meia-idade Aqui é o de meia-idade Ah, eu devo ter errado Devo ter trocado o Infante e Lively Boy Esse deve ter acontecido Certo Recém-nascido Tá, esse é É, Infante Vamos tentar esse daqui Daí, Lively Boy Um jovem rapaz Agora deve dar certo Isso Agora foi Pedra do Vento Então Agora a gente pode voltar pra sala do baú E descarregar a tralha Ai, ai Tá, beleza Pedra Não vai precisar até mais tarde Não vai precisar da munição Não vai precisar da bereta Não vai precisar dos Dos Das ervas Então vão levar só a doze Isso Porque Eu tô indo na Sala Onde você pega O pó químico Pra matar a planta E não tem por que levar Nada daquilo Ainda mais porque Lá é cheio de ervas Então vou querer Pelo menos levar algumas E Eu não vou Precisar de todos os slots No inventório Porque eu vou Pelo menos usar duas Mas levando só a doze Me permite fazer uma viagem Só de De pegar elas Mais o pó químico Porque tem cinco ervas Mais o pó químico Então são seis espaços Se você combinar as ervas Fica Vai gastar uns três espaços As ervas Mais um do pó químico Então Dá de boa Toma Oi senhor cachorrinho Sério? Ô louco Ele precisou de três tiros Pra morrer Que sacanagem E pode parecer um desperdício Mas tem munição Sobrando de doze Nesse jogo Então não é como se Isso fosse fazer Muita falta E a munição da bereta Tá quase acabando Também Eu tenho lá Coisa de Uns Vinte Um tiros Então se eu tivesse Trazido o bereta Eu ainda teria que Matar os cachorros Depois recarregar E arrumar Alguma forma De carregar tudo Aí Usa as ervas Então no final De novo E pega essa última erva E daí No caminho de volta Eu ainda posso pegar A chave de gaveta Que tem no banheiro Se eu não me engano É isso Entra aqui Não É um pente de bereta É claro Por que não Vai Por que aquela coisa Por mais que eu não Por mais que Não seja O Lá o ideal Ficar carregando a munição de bereta Ainda vai ter a sua utilidade Quando eu estiver saindo da mansão Porque vai ter muito cachorro no caminho E eu prefiro matar cachorro Com munição de pistola Do que com munição de doze Porque a doze Ela não é muito Consistente A distância Então eu prefiro Usar a bereta Para matar cachorro Mas esse que é o gameplay Do jogo do Chris Vai para um baú Pega as coisas Vai para o que você Precisa fazer Faz o que você fez Em quase dez minutos Depois volta E entrega tudo Para o baú De novo Ai ai Tá A gente está indo Para o Para o outro lado Da mansão Agora Então não vai precisar De erva Isso Bom Põe aí filho Munição da doze Não tem muito Por que andar com a doze Ainda Pegar a bereta De volta E é isso pessoal Vem saindo por aqui Daí na Próximo episódio A gente continua Na outra parte Da mansão Então Valeu aí Para assistir o vídeo E Até a próxima Tchau 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 Tchau